Gente, tem muito jornalista bom que cedeu. E como é que volta? Como é que volta agora? Muito tosca. Uma jornalista perguntou sobre a manifestação e foi vaiada. Cara, eu fiquei passada com isso. Ele não respondeu. E ela perguntou cheio de delicadeza sobre o tema super... O que o senhor achou das manifestações? Era a pergunta, a única pergunta do dia. Qual a pergunta que... O que você deveria perguntar? Lula, o que o senhor fez hoje para acabar com a fome no Brasil? É isso que você deveria perguntar? É isso? A única pergunta que está autorizada? Porque você não pode falar de holocausto. Você não pode falar de... O que você pode falar? É tipo, só levantar a bola? E ela foi vaiada. Eu não sei se foi só a patota ou se foram outros jornalistas, mas o rumor é que os jornalistas vaiaram porque eles tinham combinado que ninguém ia fazer a pergunta. Porque todo mundo queria fazer a pergunta. Eu ouvi isso também, de pessoas sérias. E aí, como ela rompeu o acordinho, os outros jornalistas vaiaram porque estava combinado que eles não iam fazer essa pergunta. É absurdo. Eu imaginava que deveria haver uma competição entre jornalistas, né? Por quem faz a pergunta dura, a pergunta que o público quer ver. Não. É uma pergunta que não desagrada o perguntado. Mas não é jornalismo, né? Então é o que eu estou falando. Nesse ponto, eu acho que... E aí, eu tenho uma teoria sobre isso. O que mudou no jornalismo é de 2000 pra cá? A culpa é do Google, tá? A culpa é do Google. O Google, ele... Ele... Controla, né? Estou falando do Google, né? É um dos maiores, né? Por conta de eu maior. Mas ele... A notícia passa pelo Google. O anúncio passa pelo Google. E o Google dá uma querelinha lá pros geradores de notícias. Eu vivo dessa querelinha. E... É... Antigamente, eu acho que as agências lá ganhavam, sei lá, 20% dos anúncios. Eu acho que o Google fica com 85%, 90% de toda a verba de anúncio que o anunciante coloca chega no gerador do conteúdo, né? Então tá muito desbalanceado. Mas é o que é, o monopólio contra um monte de gente pulverizada. E... Como eu disse, a liberdade... O dinheiro te traz liberdade. E quando acabou o dinheiro do jornalismo, acabou a liberdade. Então hoje o dinheiro... O principal patrocinador desses diretos é o governo. Então o governo, qualquer que seja o governo, compra. E o PT compra melhor. Agora, o Bolsonaro, não sei por que, foi querer brigar com a Globo. Eu não sei se ele assistia televisão, mas a Globo participou muito do... Contra o Lula, na Lava Jato. A Globo estava apoiando a Lava Jato. Agora, por que o Bolsonaro decidiu que a Globo era o negócio e tirou todas as verbas e botou todas as verbas no Jovem Pan? Eu não entendi muito bem aquilo. Mas aquilo, acho que foi um dos motivos que... Acho que tem dois motivos que custaram a eleição para o Bolsonaro, assim, grandes. Um foi ter brigado com grande parte da imprensa. E outro foi ter atacado as vacinas. Isso foi suficiente para... Foram muito poucos votos para colocar. Então, infelizmente, aquele cara que queria o menos pior acabou optando por isso aí. Então, eu acho que é o seguinte, a imprensa morreu à liberdade quando acabou o dinheiro. Como se... Dinheiro à liberdade. A coisa do quem paga manda, não tem muito. E isso que você estava falando... Mas, antigamente, quem pagava era o leitor. Sim, leitor e anunciante. Leitor e anunciante. E o anunciante era... Essa também é diferente da negociação, porque o anunciante era direto com a empresa que te pagava. E a empresa já escolhia anunciar em determinado lugar, ou porque ela admirava, ou porque estava ali o seu consumidor, ou, às vezes, muitas vezes, porque acreditava naquele trabalho que você estava fazendo. Mas, sabe uma coisa? A lógica do anúncio empresarial é diferente da lógica do governo. A lógica do anúncio empresarial, ele quer que o anúncio seja visto. Ele vê o resultado do anúncio. O governo usa o anúncio como uma alavanca de influência no jornalismo. A Volkswagen não ia dizer para a Globo o que ela deveria colocar no Jornal Nacional. E nem queria. E nem queria. Nem queria. Ela queria que mais pessoas assistissem o Jornal Nacional. Que, de longe, a audiência ainda é, mas era muito maior. A influência era muito maior. Mas não era. O interesse da Volkswagen era vender carro. Hoje, quem anuncia no Jornal Nacional, a Petrobras, quando faz um anúncio no Jornal Nacional, ela não quer vender gasolina. Ela quer poder ligar para alguém e demitir um jornalista que fala alguma coisa que não agrada. E está conseguindo. O que é ótimo para mim, porque tem muito jornalista bom que está vindo trabalhar no Antagonista. Não teria a menor capacidade de contratar se não fosse o tratamento que os veículos estão dando para os bons jornalistas. E premiando os que aceitam as condições atuais. Gente, tem muito jornalista bom. Tem. Quem cedeu, como é que volta? Como é que volta agora? Então, eu acho que, se lá na frente a gente escapar, quem não cedeu vai ser beneficiado. Eu acho que é muito isso. Como no mercado financeiro, ou dessas coisas, é a sobrevivência do mais forte. E hoje pode parecer, e é difícil, vai. Você poderia estar financeiramente mais bem recompensada se você não insistisse em tocar nessas feridas. Mas, como disse o seu Marco Aurélio, você não ia ter menos histórias boas para contar na sua UTI. Então, cada um escolhe. E também tem a coisa, eu acho, da dignidade da profissão. Se é para falar bem do político... Mas você abre mão da dignidade para a democracia? De jeito nenhum. Existe democracia sem dignidade. O princípio da dignidade humana. Mas não é isso. Eu acho que as pessoas estão falando assim, olha, eu vou fazer um sacrifício, vou imolar... Como é que é? Vou imolar a minha dignidade para salvar a democracia. Não tem democracia sem dignidade. Então, eu acho que é... E eu acho que isso lá no fundo, né, esse monte de... Eu tenho jornalistas, tudo bem, mas... Não estou falando de jornalistas que são jornalistas boas. Eu não acredito que todo mundo, de repente, ficou mal, assim, entendeu? De repente ficou vendido, assim. Mas eu acho que foi um sacrifício, né? E aí é o que ele está falando, né? Você entregou a sua dignidade para quem? Para o Lula? Para o PT? Para a Glaze? Para essas pessoas que você entregou a sua dignidade? Eu acho que elas não vão cuidar muito bem delas, não. Entendeu? No final, você vai estar associado a essas pessoas por um bom tempo. E você sabe o que eu ouvi de colegas meus? Porque os bolsonaristas enchiam muito. A gente não liga para o Gilmar Azevedo, mas... O resto não conta, né? Então... Acho que eu confundi o programa, mas deve ser alguma coisa próxima. De umas coisas assim, eu ouvi colegas, colegas sérios, Pedro. A gente tem medo de falar, tá vendo? Por isso que a gente não está sob total liberdade. Não, não mesmo. A gente tem um medinho de falar, tá vendo? Dá um medinho, não dá? E assim, e eu já fui assessora do ministro Gilmar. Exato. Fui assessora há dois anos. Eu conheço o outro lado, como funciona. Então, assim, quando eu vejo as movimentações, que às vezes as pessoas me falam, não, porque fulano é vendido, fulano é vendido. Tem uns fulano que o povo fala que não são vendidos. É que se ele perde o emprego, ele não paga o salário. Ele não paga as coisas da casa dele. Eu falo. Aí, o que ele faz? Ele fala, eu vou segurar a minha onda até a gente se ajeitar aqui em casa. E depois, eu tenho um colega que saiu para virar sommelier. Calou a boca. No governo Bolsonaro, encheu muito o saco também. Calou a boca, saiu fora e foi ter outra profissão. No futuro, se as coisas continuarem assim, jornalismo vai ser coisa de filho de rico. Que nem aquele cara lá do... Que é da CNN, o cabelo todo mundo. Ele é um... Da família Vanderbilt. Ah, do Anderson Cooper. Anderson Cooper. Herdeiro dos Vanderbilt. Você pode ser woke, você pode ser tudo. Você pode fazer o que você quiser quando você... Você pode peitar um presidente e falar... Exato, exato. Que é coisa. Você foi demitido, tudo bem, não vai mudar a minha vida. Mas se você tem um filho na escola, se você tem... Você vai falar... Tá bom, vai. Vai ter uma elitização do jornalismo. A gente vai concentrar renda no jornalismo. Você vai ter um monte de pica-pau usando os instrumentos de produtividade que você gera o texto rápido para você. Faz tudo. Até porque você gastaria uma hora para fazer com o Bard, com o chat de GTP, versão turbo. Eu quero escrever uma matéria com um sotaque de... Fala um jornalista famoso. Eu quero... Com um tom de... Um tom de Paulo Francis. Olha, perceba o mesmo nome. Eu quero com o ar de Paulo Francis. O cara vai escrever um texto lá para você com o ar de Paulo Francis e você vai... Isso vai ser, digamos assim, massificado. E aí... Você vai ver...